Scooby-Doo História de hoje, muito susto em camelô. Uma distribuição Viacom, versão brasileira Herbert Richards. Não, 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 não pode ser. E agora, senhoras e senhores, Arco o Mágico realizará seu último truque desta noite. Dois voluntários corajosos, por favor, venham à frente. Corajoso? Não falou com a gente. O prêmio será de dois jantares completos. Legal. Falou com a gente agora.